Olá pessoal, então hoje eu tô aqui pra mostrar um outro tipo de look do dia a dia que é o estilo que eu gosto de usar Aquele do dia a dia que eu fiz há uns dias atrás é mais pra agradar vocês, porque eu mesmo não uso não Então, vamos fazer Eu vou estar usando a sombra Lumiere da Yes pra iluminar a minha pálpebra nova Eu fiz a minha pele, passei a base, passei corretivo, passei corretivo na pálpebra pra ajudar a fixar E aí eu vou passar a Lumiere na pálpebra móvel E também aqui embaixo da sobrancelha pra dar aquela iluminada e já dar uma erguida assim, né? De leve na sobrancelha Aí eu vou pegar a sombra Sunset 3412 E vou fazer o côncavo bem de leve, gente Essa é a real make que eu uso no meu dia a dia Que é a que eu gosto mesmo de usar Primeiro que eu acho que fica diferente E fica assim, uma coisa mais divertida Sei lá, eu gosto de cores, todo mundo sabe que eu gosto das mix com bastante cor E essa eu acho que fica bem legal Então, ó, eu passei a sombra iluminadora e um pouquinho de marrom Já tô com o pelinho encaralado aqui Passei um pouquinho de marrom pra fazer bem de leve o côncavo E agora a gente vai usar delineadores, tá? Eu vou começar usando um delineador verde A marca dele é Cher Paris Eu comprei numa perfumaria lá em Poços de Caldas chamada EMI, tá? Então vocês procurem perfumaria aí mais próxima de vocês Vê se tem, pede, é bem por aí, tá? Ah, a minha unha Que vocês pediram esses dias Eu refiz É o colorama 40 graus, tá? Mudei de assunto, mas voltando Cher Paris verde Aí eu vou passar do início Até mais ou menos um terço Dá mais uma olhadinha Uma chiqualhadinha Até mais ou menos na linha Da sua pupila aqui, ó Da bolinha preta do olho Na linha da pupila Aí Vamos pegar outro Cher Paris Que esse é azul metálico E vou aplicar Da onde tá o verde Um pouquinho mais pra frente Ó, verde Azul Às vezes eu coloco um pouquinho de marrom E depois o preto Mas você pode fazer com outras cores também, tá? Você pode fazer, ó Passar um pouquinho do marrom só Bom Pode usar outras cores, roxo O que você quiser Mas eu tô perdidinha Tô falando cada hora de uma coisa, né? Então Aí, na hora de passar o delineador Vamos aqui dar uma recapitulada Sempre Pra passar o delineador Você tem que estar com a mão firme Aí você tem que achar o seu ponto de apoio Tá? Pra tá fazendo o seu delineador Eu gosto de pôr uma mão Pra dar uma tracionada de leve na pálpebra E a outra Eu apoio em cima Ou eu apoio o dedinho E aí eu consigo deixar a minha mão firme Pra passar, tá? Ó Aí eu puxo um pouquinho E apoio a mão no rosto Aí eu venho e passo Certo? Agora eu vou pegar o delineador preto Esse marrom aqui, ó É da Pierre E esse preto também E aí eu vou finalizar aqui Com o preto Passar um pouquinho E vou dar uma puxadinha E não importa se ela Pra que ele tirou mais Olha, direitinho Aí embaixo Eu gosto de passar lápis Mesmo de olho E eu gosto de usar o lápis da Pierre Verde Faço embaixo Aí Aí, 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 aí Eu vou passar minha máscara Pra cílios Pode eu estar usando Eu adoro super choques Mas pode ser A máscara de cílios Que você mais gostar A ama Chama pra assistir DVD Na mochicha Meu blush Eu vou usar um bronze E no lábio, gente Eu tô com o gloss Em color já Mas eu vou passar o gloss Que na minha opinião É um dos mais bonitos Que é o Star Lip Do Boticário Que, aliás, eu descobri Essa semana Que era uma edição limitada Do Natal Fiquei mó triste Mas eu vou tentar substituir Ele por algum outro Que tenha bastante brilho Tá E eu faço um pouquinho Dele É isso Espero que vocês tenham gostado Desse meu Desse meu real look Do dia a dia Ó, verde Azul, marrom E preto É isso Até a próxima Um beijão Nós gatos Já nascemos Cobres Porém Já nascemos Níveis Senhor, senhora Senhorinho Felinos Não me conhecerás